Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao nosso canal, Cris e Calangames. Quer poder deixar aquele joinha para fortalecer? Muito obrigado! Obrigado nossos amigos e amigas. E obrigado nossos patrocinadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão, na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Eu sou o Groot. Não tenta nem pensar nisso. É melhor não imaginar... Que incrível! Eu devia ter gravado. Mais uma voz, Junior, que eu sei que ele está vivo. Isso é o Groot? Sei lá, mas está se mexendo. Eita, Fly. Will, está tudo bem aí, cara? Está sim. Está sim, só... Eu pensei em ter visto um atalho. Atalho, sei. Vão sem mim. Eu alcanço vocês. Tá, beleza. Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá. Plataforma de mísseis amarela e azul. Tá, rastejando por uma nave velha sinistra. Sem problema. Relaxa, Will. Eu tenho quase certeza que nada vai te dar um fuso. Talvez só eu e o Groot. Tudo bem por aí, equipe? Tudo bem, não se pergunto, Will aparecer. A sua equipe tinha a missão de proteger Peter, Will. Queria que eu caísse em buracos no lugar dele? Sim. Caíram em outro buraco, Will. Eu... Estou analisando a situação. Se nada der certo, dá uns tiros. Aí, Drax, como é que você tem certeza que essa Lady Hell vai comprar o nosso monstro? Ela se chama Lady Hellbender. E sua coleção de criaturas raras é superada apenas pela riqueza que ela esbanja para comprá-las. Se alguém pagasse essa bolada por coisas esquecidas, eu saberia. Ela é uma guerreira respeitável. Não um dos seus aguaceiros de segunda. Não fala assim, Zeca hoje. E aí, Drax, cuidado para não deixar as coisas de a festa nessa resina. Que varte é essa? Will, foi você? Acertei uma coisa. Como você disse, abriu uma passagem. Will, nunca falha. Ai, não morra, não morra, não morra. O que vai fazer? Vocês precisavam ter visto. Era tipo uma meleca esquisita. Eu não vou cair nessa de novo. Morde, bicho molenga. Vem, Will. A culpa é dele de ter caído. Aí, Will. Deixe essa puta corda aí no banco. Ei, minha puta não é coca. Tá tudo bem aí? Uma meleca quase comeu o Will. Perdeu o gritinho dele. Você tem que lutar com dignidade, Peter Will. Ou morrer com dignidade. Sem graça. Atenção. Fui atacado por criaturas estranhas ao instalar um tercúcio. É. Deve estar funcionando então. Fuma ela zero. Um orbe espinoso com diversas protusões oculares. A gente vai ficar de olho. Tá bom? Fico feliz por voltar a fazer trabalho pra salvo. Você era mesmo um fazendeiro? Eu era um guerreiro. Mas cuidar da terra pode ser tão prazeroso quanto mudar. Sem dúvidas. Duvido que plantar semente seja tão bom quanto planejar, Will. Eu era um guerreiro. Esse é exatamente o tipo de coisa que eu queria encontrar. Muito bem, amigão. Eu sou Hulk. Não seja moderno. Foi um ótimo achato. A gente tá postando tudo na dica do monstro da sua amiguinha. Bom que é verdade, hein? Eu sou Hulk. Até parece que você reconhece um rosto honesto. Eu sou Hulk. É, ela tinha cheiro de flor mesmo. Até demais. Devia ser pra seduzir o senhor das asneiras. Eu sou Hulk. Óbvio que funcionou. Eu sou Hulk. Ele será perdedora. Ele será pertene爸爸. Você vai jogar rookies. Aconte o senhor grace. Aqui eu estou indo. Eu sou His внеш. Ah, Clarke! Ah, Clarke! Clarke, Clarke! Clarke, Clarke! Ah, Clarke! Tá de brincadeira? Uma Clarke! Essa foi por pouco! Tá tudo bem, Groot? Will? Tudo! Mas não dá pra saltar essa distância! Não precisa saltar! Tem uma liga de suporte firme desse lado! O Groot pode criar uma ponte! É só pedir com jeitinho! Ele faz pra mim o tempo todo! Beleza, Groot! Faz aí sua parada nesse quarto! Tá aí um truque pra arrasar nas festas, grandão! Eu sou Groot! É, mais comedores de naves! Beleza, de volta ao trabalho! Vamos! Bum! Debaixo do teu nariz, Will! Tanto poder de fogo e agora é tudo sucata! Eu sou Groot! É, sinto muito, parceiro! Sente muito pelo quê? O povo do Groot sequer teve chance de lutar! Ah, eu não aguento ver esses bichos roendo essa sucata maravilhosa! Eu sou Groot! Eu pareço preocupado? A resina aguenta! Eu sou Groot! Você não é tão pesado assim! Eu já vi até uma nave dos Chitauri ancorada aqui! Tá tranquilo! E se a gente já tiver matado esse monstro que tá procurando? Como é que a gente vai saber? Se o monstro fosse digno da coleção de Lady Hellbender, ele não morre! Tomara que a gente reconheça ele antes e não depois de matar ele! Algum palpite de como vai ser esse monstro? Eu sou Groot! Quantas pernas? Será que mais de quatro? Será que? E como é isso, hein? Não! Esperemos! Eu sou Groot! 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 Aaron! que é que se usadrava o do seu monstro como vai ter as coisas? Ah, vale a pena tentar. Aí, Drax. Você tá morrendo de amores por essa Lady Hellbender, né? Eu não amo Lady Hellbender. Ué, essa não é a hora que você fala... Isso não tem lógica. Amor não é um método de assassinato. Isso não parece nenhum pouco comigo. Ha, ha, olha! Um gerador gigantesco! Como a gente conecta? Não dá. Esse negócio ia fritar nosso percurso sozinho. Não podemos condensar a energia com um funil de roteamento, por exemplo? Achei um negócio aqui com carga. É tipo uma bateria de carro espacial. Glucóide ou de genônio? Ah... Esquece. Vamos tentar. Traz ela aqui pro meio. Beleza. Eu não vou levar a um choque, não, né? A chance é... digamos minúscula. Você não vai morrer. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho. De olho no quê? Rock! Me ajuda a matar esses bichos! Não, não, Rock! Se eu não revisar as conexões rápido, vai dar curto circuito. Seus monstros malditos se levarem! Isso vão conseguir! Parece que eles tão trocando! Eles perdoem toros ali, que trame a nave! Essa foi um touro! A mais! Não deixe chegar em chato do início, grupo! Ei, não te esconde! Valeu pela audiência, amigão! Acabou a barra, zoiújo! Mais um pra mim! Falar é fácil, meus galhos são um contudo! Só mantém os espíritos longe de mim! Cuidado, Rorty! Parece que estourou uma espinha! Pronto, tudo ligado! Uau, na hora exata! Quero ver você consertar da próxima... Tchau! 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 Eu vou ganhar a bosta! Lá vou! A gente está dentro de uma cabeça robótica! E eu tenho peças robóticas na minha cabeça! Você tem peças robóticas na sua cabeça? Está dentro de mim! Groot, o que você acha que eu faço com as unidades que eu estou quase ganhando do Quill? Quando ele receber algum dinheiro e me pagar, já que eu estou ganhando, né? Eu sou Groot! Estou me divertindo horrores! Eu sou Groot! Quill, se está se divertindo, acerta um ninho! Falou e disse! ORA! Boa! Bom, eu sei o que eu faria com o dinheiro! Eu deixaria guardado! E na próxima ida contra a que você gastaria em uma massagem zeroniana Sabe de nada, inocente! Imagina uma coisa enorme dessas vindo na sua direção! Uma nave ia parecer um inseto! Ela mandaria pra longe com um peteleco, igual Joaninha. Quem é Joaninha? Na terra, é o nome de uns insetinhos bonitinhos com bolinhas coloridas. Vocês dão nome de gente pra inseto? Não dá parabéns pra eles! Depois que eu derrotar o Quill? Ou que eu te derrotar! Quando eu ganhar essa aposta de lavado, eu vou torrar toda a grana em nível circuito rotativo! Não vale! Ninguém sabe o que é isso! Se a gente basculhasse a área toda, imagina quantas carcaças te roubou e ia achar! Se você tá procurando uma sentinela, nós já vimos umas três. Bem, três partes. Presumo que o braço gigantesco fosse daquele tronco gigantesco. As cores batiam. O que você disse que atirava no mínimo duas vezes? Esses mundílios!